Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pro vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã, né? Mostrando como é que eu arrumo minha casa, tenho umas louças aqui pra lavar, pra guardar, né? E hoje vocês vão estar comigo na minha faxina aqui na casa. Hoje eu me encontro assim com 36 semanas, certo? Vamos lá comigo. E hoje eu vou mostrar pra vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.